Boa tarde, gente. Meu nome é Natália e hoje eu vou mediar a palestra que vai ser sobre a Andrade Gutierrez no mercado da mineração. Quem vai apresentar para a gente vai ser o Federico Matsuda, gerente de negócios da AG, e o Guilherme Sarmentas, coordenador de engenharia da AG. Primeiramente, antes de começar, eu gostaria de explicar um pouco como vai funcionar a dinâmica da nossa palestra. Então vamos ter uma hora e meia de apresentação, mais ou menos, sendo a primeira hora a palestra dele e os 30 minutos restantes para perguntas de vocês. Vocês podem fazer as perguntas através do link que está na descrição do grupo ou através do chat mesmo. Também queria lembrar vocês que vai ter um fórum com algumas perguntinhas sobre atividade para vocês concorrerem ao nosso sorteio de hoje, que vai ser um curso Excel VBA na Alura e duas anuidades da ABM, e também para concorrer à nossa gamutica indicação da SEM. Quando vocês quiserem prosseguir, pode ir. Tá bom. Bom, vamos lá, deixa eu ver. Boa tarde. Tudo bem? Todo mundo está enxergando a apresentação? Isso, carregou aqui. Boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro prazer agradecer o convite para a gente estar palestrando aqui e conversando aqui com vocês sobre a atuação da Andrade Gutierrez no mercado de mineração. Meu nome é Frederico, eu sou gerente de negócios na Andrade Gutierrez e junto comigo aqui está o Guilherme Sarmento, que é coordenador de engenharia. Eu vou passar primeiro um vídeo sobre a atuação da Andrade Gutierrez, rapidamente, e aí depois a gente entra mais na palestra. Só um vídeo sobre a atuação da Andrade Gutierrez, rapidamente, e aí depois a gente entra mais na palestra. E todos nós fazemos parte dela, a construção de uma nação. E nesse projeto, nós da Andrade Gutierrez contribuímos com conhecimento e paixão. Nossa missão sempre foi e será fortalecer a engenharia brasileira. Como todo projeto, esse também começa nos alicerces. E a nossa experiência mostra que esses alicerces são fortes. Já foram mais de 900 projetos concluídos e entregues com qualidade. E continuamos com fôlego para muito mais. Hoje, estamos executando 31 obras para 25 clientes ao redor do mundo. Oferecendo engenharia de ponta. E o melhor disso tudo, já somos reconhecidos pelo mercado por essa entrega. Para continuar realizando esse trabalho, sabemos o quanto a matéria-prima é importante. E investimos na melhor que existe, as pessoas. Trabalhamos com elas e para elas. Oferecendo bem-estar, segurança no trabalho e geração de riqueza em larga escala. Assim como às vezes precisamos recalcular e corrigir os erros de um projeto, tivemos que fazer isso dentro de casa. Superamos desafios, reconhecemos e sanamos nossos erros. E agora, seguimos em frente. Com orgulho do nosso legado e da nossa marca. Hoje, voltamos a crescer. Somos mais de 24 mil colaboradores em todo o mundo. Movidos pela excelência na entrega para o cliente. Estamos mais ágeis e eficientes. Construindo o futuro com excelência, inovação e compliance. Respeitando o meio ambiente e incluindo ações sustentáveis em nossas agendas. Porque são essas as bases que queremos para nós e para o nosso país. Estamos fazendo isso de cabeça erguida e mantendo o nosso nome. Nós somos Andrade Gutierrez, Engenharia do Brasil. Bom, o intuito nosso hoje aqui é apresentar a atuação da Andrade Gutierrez no mercado de mineração. Vou apresentar para vocês um pouco do histórico da empresa. Como que a gente... Um pouco do histórico dos últimos anos e como que a gente vem ingressando no mercado de mineração nesses últimos anos. Bom, então, o meu nome é Frederico. Eu sou gerente de negócios. E comigo está o Guilherme Sarmento, que é coordenador de engenharia. Rapidamente, só para explicar um pouquinho para vocês, um pouco do histórico da Andrade Gutierrez. A Andrade Gutierrez foi fundada em 1948. Então, nós completamos esse ano 72 anos de existência. Então, já temos aí mais de algumas décadas no mercado de atuação no Brasil e no mundo, né? Começando pelos anos 60, com a construção das principais bases da infraestrutura do Brasil. E depois, nos anos 80, ampliando nossa atuação para o mercado internacional, com o primeiro contrato em Congo. Nos anos 2000, nós ampliamos nossa participação com um portfólio de grupo de investimentos em várias empresas, em vários segmentos. A partir do ano de 2015, nós começamos a investir em gestão para sustentar o nosso crescimento. Em 2018, realizamos o lançamento da Vetora G, que é o nosso braço de inovação. E, em 2019, nós fomos escolhidos aí a empresa mais inovadora de engenharia e construção do Brasil. A Andrade Gutierrez hoje atua em mais de 10 países. Nós já chegamos a estar em mais de 20 países espalhados pelo mundo, né? Com atuação bastante relevante. Eu vou explicar um pouquinho os principais pilares estratégicos aí dentro da Andrade Gutierrez, tá? Então, desde 2013, a Andrade Gutierrez vem passando por um processo de transformação, né? E um dos principais pilares estratégicos aí dessa transformação foi a criação, em 2013, do programa de compliance. Foi um programa que é... É um programa que mostra e sustenta todas as bases da Andrade Gutierrez com relação à ética, à conduta de todos os nossos processos, tá? Na sequência, em 2014, a gente começou também a transformação da operação. A gente começou a transformar nossos processos operacionais, redesenhando todos esses processos para a execução das melhores práticas, né? Então, a gente trouxe algumas companhias internacionais de consultoria que nos apoiaram a transformar nossos processos nas obras e depois, na sequência, em 2016, a gente escalou todo o Lean para toda a empresa, né? Então, todos os processos, desde corporativos até nas obras, hoje eles são baseados na filosofia Lean, né? Em 2018, a gente criou a competitividade através da inovação, nós criamos o vetor AG, que é o nosso braço aí focado na transformação através da inovação. Em 2019, nós fomos aí reconhecidos como a empresa mais inovadora no mercado de construção e engenharia do Brasil. Bom, dentro desses pilares, eu vou explicar um pouco mais um detalhe aí, cada um deles, né? Quais são os pilares que que nortenham o andamento da empresa, né? Então, como citado aí, um dos principais pilares que nós temos hoje dentro da empresa é o compliance, né? Por que o compliance, né? O compliance, ele está pautado, da AG, ele está pautado dentro das melhores práticas nacionais e internacionais de governança, gestão de riscos e aderente também à legislação vigente, né? Tudo isso para a gente ter uma gestão que é considerada um parâmetro nacional e internacional de prevenção a qualquer tipo de violação de regras, né? Então, nós temos um programa que é um comitê de ética, né? Com uma equipe de compliance interna dentro de casa, para fazer tanto a prevenção como o monitoramento de todas as ações dos funcionários, fornecedores, clientes, para que todos estejam alinhados às mais rígidas normas aí de regras de compliance. Então, temos vários conjuntos de ações que têm o objetivo de mitigar os riscos empresariais, né? Então, nós temos várias normas internas e também canais de confidencialidade, gestão de incidentes, auditorias. Isso é um compromisso da nossa liderança, né? Nós temos feito treinamentos e comunicações internas e externas aí com bastante acompanhamento, bastante relevância nos últimos anos. Então, como citado lá, né? Em 2003, a gente criou o programa de compliance, né? Com uma nova governança, um código de ética e conduta, e desde 2013, ao longo dos anos aí, a gente vem passando por várias evoluções dentro do próprio programa de compliance, né? Com criações de comitês, normas de relacionamento, avaliações de clientes e certificações, né? Esse ano, nós fomos aí certificados com a ISO 37001, que é uma ISO contra o antissuborno, né? Então, todos esses passos vêm guiando a gente aí como um dos pilares aí mais estratégicos da Andrade Gutiérrez. Um segundo pilar também, bastante importante dentro da nossa organização, né? É a questão da segurança, né? Como nós sabemos aí, nós temos aí várias obras espalhadas aí no Brasil e no mundo, e as obras tendem a ter, a gente tem toda uma preocupação de garantir a segurança dos nossos funcionários, né? Dos nossos colaboradores. Então, a segurança da nossa gente é um valor fundamental para agir, né? Nós temos aí todos os certificados, os principais certificados de segurança internacionais, né? E nos últimos anos, a gente tem acompanhado uma tendência bastante relevante aí de uma diminuição nas taxas de frequências totais de acidentes, né? Então, isso aí é um dado bastante relevante para a gente. Em alguns clientes, nós conseguimos bater alguns recordes, né? Então, no projeto S11D e S11DDR, nós ficamos 30 milhões de horas homens trabalhados sem acidente com afastamento, tendo o reconhecimento do cliente aí por esse marco, né? E mais recentemente, numa obra que a gente está atuando atualmente, né? Que é a obra de GNA1, nós tivemos também no início desse ano aí o atingimento da marca de 10 milhões de homens horas sem acidente. É um marco bastante relevante para a gente, é muito importante dentro desses pilares que nós estamos comentando. Bom, o terceiro pilar que é bastante, um pilar estratégico na Andrade Gutierrez, né? É o pilar da engenharia. Eu vou passar a bola para o Sarmento agora para ele dar continuidade aí na parte da engenharia. Bom, boa tarde, pessoal. Agradeço a participação de todos aí no evento, né? Fazer só uma breve apresentação minha. Meu nome é Guilherme Sarmento. Eu já estou há oito anos na Andrade Gutierrez, trabalhando na área de engenharia. Sou formado em engenharia civil, né? E também, só para deixar claro aqui, né? A gente está trabalhando em salas fechadas, aqui isoladas, por isso que a gente está falando sem a máscara aqui, está possibilitado, né? De falar sem a máscara. Então, garantindo aí as questões de segurança que a gente tem a saúde que a gente tem aplicada aqui na empresa. Bom, para falar um pouquinho para vocês da engenharia, que é a experiência que eu tenho aqui na Andrade, hoje a gente tem a missão, né? De ser reconhecida como uma empresa de engenharia de ponta, né? E como é que a gente busca fazer isso? Através do modelo de engenharia centralizada, garantindo os processos de engenharia e todo o ciclo de vida do projeto. Então, a gente, de uma certa maneira, a gente unifica a engenharia, tenta trabalhar de uma maneira única, né? Sempre disseminando o conhecimento entre as áreas, conversando, mantendo a comunicação ativa, né? E trabalhando de maneira horizontal, né? Voltada para o projeto. Então, os nossos projetos, a gente, tanto a engenharia quanto o desenvolvedor de negócio, né? Obviamente, sempre muito próximo do cliente. Então, a gente tem uma ligação direta, A gente é muito aberto em conversar, em trocar ideias, soluções com o cliente e para trazer ganhos para o projeto, né? A gente também desenvolve, né? Tem o desenvolvimento técnico dos profissionais de engenharia. Então, a gente tem até uma carreira em Y, que a gente chama aqui, né? Mais para frente, eu mostro para vocês um pouco como está estruturada a engenharia, mas ela volta, a gente tem um ativado para a área de proposta, gerencial e apoiado com o suporte técnico, né? Desespecto da metálica de processos, enfim. E também, e a gente pretende fazer isso através de dois pilares, que a gente chama de pilares de criação e de processo, né? No pilar de criação, a gente fala aí de autonomia, criatividade, capacidade, foco em solução de engenharia e inovação. Então, isso é sempre buscando o melhor para o projeto, né? Então, vamos buscando no mercado, buscando junto ao cliente, o que é melhor para o projeto que a gente está estudando, tentando trazer viabilidade de, tentando trazer isso em termos de viabilidade de custo, né? E em termos de processo, né? Nossa governança de processo, padronização e automatização e excelência operacional, que é sempre buscar retroalimentar os nossos processos, trabalhar de maneira padronizada para evitar retrabalho, buscar sempre estar evoluindo, né? Os nossos sistemas, de modo a dar mais agilidade e a gente poder se dedicar mais à parte técnica, à parte de soluções e trazer soluções melhores para o projeto, né? Pode passar, Fred, por favor. Então, falando um pouquinho da estrutura da engenharia hoje, né? Basicamente, quando eu falo engenharia, a gente tem duas vertentes de engenharia aqui na András, tem a engenharia da construção e o que a gente chama de engenharia da proposta. Eu pertenço à engenharia de proposta, né? Que está junto do desenvolvedor de negócio para capturar oportunidade no mercado e transformar ela em negócio para a empresa. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho mais dessa engenharia de proposta. Então, a gente tem essa formação, uma diretoria e, como vocês podem perceber, a Andrade, ela atua em diversos segmentos da construção, né? Então, a gente trabalha na parte de mineração, a gente trabalha na parte de oligás, termoelétrica, transporte, rodovia, ferrovia, hidrelétrica. Então, são diversas especialidades, são diversos tipos de segmentos, diversos tipos de clientes que a gente busca de uma maneira integrada, poder estar atendendo eles da melhor maneira possível, né? Então, a gente busca segmentar, basicamente, em superintendências, de modo a facilitar o entendimento e o entendimento do escopo, né? Ter mais agilidade para trabalhar nesse tipo de obra, mas, ao mesmo tempo, a gente também trabalha com obras que são multidisciplinares, né? Você pode estar mexendo, estar trabalhando com uma planta industrial que requer serviço de terraplanagem, infraestrutura e também uma montagem eletromecânica. Então, a gente busca a sinergia entre essas equipes, né? E aí, a gente consegue trazer ganhos para o projeto. Então, basicamente, a gente se estrutura nessas superintendências, são desenvolvidas as gerências e tem as equipes de estudo, né? Em paralelo, né? A gente tem equipes de planejamento que dão suporte para os nossos estudos, metodologia e projeto civil e de engenharia de equipamentos e sistemas, né? Que aí a gente busca as especialidades de acordo com o que cada proposta, né? Cada tipo de negócio demanda e sempre trabalhando de maneira integrada. Pode passar. Então, nessa área de engenharia, né? Aqui, essa da fase 0 até a fase 10, é basicamente como se desenvolve um negócio aqui para a gente na Andrade, né? Então, na fase 0 e na fase 1, é um momento que o desenvolvedor de negócio busca no cliente a oportunidade, né? E traz e a gente internamente avalia se isso é interessante ou não, se isso cabe para a Andrade estudar ou não, se a gente tem recursos, né? Para desenvolver esse material e se a gente não tiver, a gente vai saber que nas próximas fases a gente vai ter que buscar consultorias ou conhecimento para poder estar atendendo o cliente dentro desse segmento. Então, a gente trazendo oportunidade para dentro, a gente começa a detalhar ela, então faz reuniões de kick-off que envolvem todas as áreas que estão até mencionadas aqui embaixo, a área de operação, suprimentos, QMSS, tributário, compliance e a gente começa a envolver a empresa inteira, começa a desenvolver, começa a conhecer o escopo do projeto e desenvolve os trabalhos de metodologia, orçamento e planejamento, né? E aí, envolvem diversas discussões, são diversas discussões que a gente faz internamente para definir todos esses parâmetros que a gente vai adotar para o projeto, materiais que a gente vai ter que comprar, equipamentos que teremos que utilizar para estar atendendo a demanda do cliente. Faz isso, depois a gente consolida o nosso estudo e na sequência a gente faz a formação do preço, fecha a obra e apresenta ela para o cliente. Isso daqui, todo esse processo é feito de maneira integrada, envolvendo todas essas áreas, inclusive a área de compliance é uma área que a gente dá bastante atenção hoje porque não é só compliance nos nossos processos, a área de compliance ela também avalia a questão dos nossos clientes, a questão do negócio que a gente está fazendo, se é um negócio que é de interesse da Andrade participar ou não, se isso é interessante para ela. Então, é uma atividade que demanda da empresa toda, não só da área corporativa como da área de operação também. Passa. Passa. Bom, aqui na sequência a gente trabalha atuando nas obras em quatro pilares, pilares de construção, operação, desenvolvimento e engenharia. Dentro da área de construção, quando a gente fala de mobilizar, de mobilizar, gestão de produtividade, segurança e meio ambiente, são os nossos focos dentro da área de construção para poder entregar o produto com a melhor qualidade possível para o cliente. Dentro da operação, quando a gente fala treinamento, garantir, pós-venda, é realmente estar seguro que as nossas equipes estão capacitadas para desenvolver o trabalho ao qual elas estão sendo demandadas e garantir também que o produto seja entregue para o cliente com a qualidade que ele espera e atendendo as necessidades dele. na parte de desenvolvimento, assim como a gente tem buscado nos últimos anos no mercado da mineração desenvolver novas oportunidades, a gente desenvolve o mercado, desenvolve o cliente e tenta trazer também essa viabilidade econômica para dentro do negócio. E já na parte de engenharia, quando a gente fala de engenharia de valor e inteligência de propósito, é realmente buscar uma solução, algo diferenciado para o cliente, algo diferenciado para a gente, que a gente consiga olhar para o mercado, consiga olhar para o projeto e ver algo que possa ser feito melhor, com menor custo ou com uma solução mais adequada e segura tanto para a gente quanto para o cliente. Só complementando, né, Sarmento, isso tudo aí é o que a gente entende como excelência operacional, todas essas bases é o que fazem a gente buscar sempre no dia a dia a nossa excelência operacional no negócio da Andrade Gutierrez, a parte da construção, operação, desenvolvimento e a engenharia em si. Exatamente. E aqui, né, aí já evoluindo até para essa parte de excelência operacional, a gente fala de um sistema de gestão moderno, aliado com as melhores práticas. Então, isso a gente une, né, todas as áreas corporativas da empresa para buscar sempre as melhores práticas e poder, né, a gente vai aplicando as ferramentas conforme a gente foi evoluindo nos últimos anos, né, de Last Planning System, o TACT, né, gestão de desempenho. Então, a gente vai evoluindo a nossa produção, né, a nossa engenharia de uma maneira integrada junto com as nossas áreas corporativas. E, basicamente, né, falando de excelência operacional, né, quando a gente fala ela aplicada à obra, né, a gente, bem resumidamente, a gente tem a mobilização a todo vapor, então, o que significa isso? Quando a gente vai mobilizar a obra, a gente tem que focar naquilo que é importante para a mobilização. Então, saber se a gente está com os recursos certos, se os recursos vão chegar na hora certa, né, saber o que é foco no momento para poder atender as necessidades do cliente e fazer com que a gente mobilize o projeto de maneira certa, né, e cada projeto é um projeto, cada cliente é um cliente, cada obra é uma obra, né, em função de questões de logística, de questões de segmento de mercado. Então, a gente faz isso de maneira adaptada a cada mercado que a gente, a cada obra que a gente vem entregar. e durante a execução do contrato, a gente fala de cumprir o combinado. Então, utilizando as ferramentas que a gente trabalha de last plan system para acompanhar, eliminar gargalos na produção e fazer com que a gente cumpra tanto o combinado com o cliente quanto o combinado internamente com a nossa liderança. E depois, por fim, a desmobilização, garantir que a gente está entregando o melhor trabalho, a melhor solução para o cliente e fazer o que a gente chama preparar o pouso, fazer o encerramento da obra, garantindo a entrega para o cliente. E já em termos de obra, quando a gente fala de planejamento e produtividade, a gente vem desenvolvendo a nossa engenharia em campo. Então, a gente faz o pull planning, o planejamento puxado, em que a gente não desenvolve, o planejamento não é feito de maneira individualizada, ela é feita em equipes, então você envolve todas as áreas da obra para saber o que precisa ser feito e quando precisa ser feito. E aí, a gente tem o planejamento do look ahead, a gente chama de o six week look ahead, e que a gente olha para as seis semanas à frente e vê o que a gente tem que fazer hoje para estar, nas próximas semanas, estar cumprindo com o combinado. E a gente vai acompanhando isso, com a programação semanal, reuniões diárias, e isso retroalimentando, o nosso sistema. Então, toda vez a gente vai planejando, vai se estruturando para poder cumprir com os prazos e as necessidades da obra. Pode passar. Em termos de gestão, que é uma outra força que a Andrade tem, a gente busca fazer gestão em cada uma dessas áreas, na parte de planejamento, para a gente acompanhar, saber se a gente está dentro do prazo ou não, então, em termos de cronograma, avanço físico, marcos contratuais. Em termos de produção, a gente busca sempre estar nos indicadores de produção, porque eles, de certa maneira, norteiam o custo, então, para garantir que a gente vai estar trabalhando dentro do custo e dentro do que a gente combinou. Em termos de equipamento, a eficiência dos nossos equipamentos, os tipos de falha que ele tem, então, saber o desempenho dos equipamentos, se eles estão desempenhando conforme o combinado, conforme o esperado, e se não estão, por que que estão, né? Então, é uma ferramenta que analisa, a gente faz a gestão e para tomar as devidas soluções. Em termos de engenharia, também, saber a questão de processo de análise crítica, índice de liberação de desenho de campo, garantir que os projetos que estão sendo executados são os últimos projetos válidos, garantir que a nossa engenharia e nossa parte de suprimentos está aderente ao projeto. Em termos de que o MSS também, sempre voltado para a parte de segurança e saúde, acompanhar de perto os índices de acidente, acompanhar o comportamento das pessoas, né? Nós somos agentes de mudança na nossa área, então, se a gente quer trabalhar da melhor maneira possível e com segurança, tem que começar pelo que a gente faz, né? Então, sempre acompanhando através de indicadores e o plano de captura de valor, que é uma gestão muito interessante, que é através dele que a gente descobre que a gente consegue chegar a melhorias, né? Então, a gente faz workshops, a gente se reúne com as áreas e propõe, né? O que a gente consegue fazer aqui que a gente faz de uma maneira hoje, mas a gente pode fazer de uma maneira melhor. Então, de repente, hoje você está usando, você está captando água numa fonte natural. Será que, de repente, você não consegue tratar essa água na obra, né? Tratar o seu esgoto, essa água e reutilizar ela? Então, são propor soluções, coisas que, a princípio, estão provisionadas e pensadas para o projeto e aí ver o que a gente consegue melhorar isso. Então, essa é uma ferramenta bastante legal em que a gente busca oportunidades de ganho de produtividade, ganho de custo e ganho, às vezes, até mesmo de solução mais segura, mais ecológica para o projeto que a gente desenvolve. E também, Sermenzo, só complementando também, assim, essa foto no fundo aí é um modelo de uma torre, né? A gente chama essa sala de gestão de desempenho de torre, né? De controle, né? E todo projeto que a gente tem, que nós temos em execução, tem uma torre de controle, né? Então, nós temos padronizado todos esses indicadores, esses acompanhamentos da gestão do desempenho, né? Então, se a gente vai numa obra no sul, no norte, qualquer região do país ou fora do país, a gente tem essa torre aí como padrão, né? Para a gente fazer essa gestão do desempenho dos projetos. Exatamente. a gente faz as torres, né? E os check-ins, os check-outs diários para saber, né? Se o que a gente está se propondo fazer é o que a gente está fazendo. E se a gente não está fazendo, o que a gente tem que fazer para poder recuperar ou atingir a meta ou o objetivo final, né? Isso é discutido semanalmente, diariamente, é sempre retroalimentado esse processo, né? Exatamente. Bom, agora na parte de inovação, Mattsu, se você quiser dar uma palavrinha, falar sobre... Vamos lá. Bom, como a gente citou, né, no começo da apresentação, em 2018, a gente criou um braço dentro da Andrade Gutierrez, né? Que é um braço chamado Vetor AG, né? O Vetor AG, ele funciona como uma aceleradora de startups, né? Em 2019, nós fomos elencadas a empresa mais inovadora do mercado de construção e engenharia. Então, só explicando um pouquinho como é que funciona o Vetor AG, né? O Vetor AG foi a primeira aceleradora de Construtex focada em implementar pilotos em escala real. Então, o que isso significa, né? A gente traz, a gente chama, faz alguns ciclos, né? Nós estamos agora em 2020 no terceiro ciclo, nós convidamos algumas empresas para alguns desafios que nós temos em nossos projetos, né? E daí, dentro do Vetor AG, dentro desses ciclos, né? São chamadas algumas empresas, nós fazemos um filtro, né? Uma avaliação interna das soluções oferecidas por essas empresas, né? E as empresas que nós entendemos que têm soluções adequadas e que são escalonáveis, né? Nós levamos aí para serem testadas em escala real dentro dos nossos projetos, né? Então, é uma plataforma muito interessante que a gente testa a inovação na prática, né? Então, em vários projetos nossos que nós temos hoje, nós temos aí várias dessas empresas aí, dessas startups testadas e aprovadas, né? Então, muitas delas hoje já estão como empresas do próprio mercado, vendendo soluções que foram inovadoras para a gente aí nesses ciclos aí em 2018 e 2019. E aí, a gente tem também dentro dessa parte de inovação o BIM, né? O Building Information Modeling, que é a digitalização dos nossos processos através do BIM, né? Então, com isso, né? A gente tem a parte da pré-construção ou a construção virtual dos nossos projetos, né? Trazendo menos erros de projetos levados para campo, né? Maior assertividade do nosso planejamento, menos retrabalho em obra, orçamentos mais assertivos, né? Baixo de dados únicas e real para todas as pessoas, né? E maior transparência na relação com clientes e parceiros, o que é fundamental nos dias de hoje, né? Então, a gente usa o BIM aí, né, Samento? Desde a parte da engenharia da proposta, né? Até na parte da engenharia da construção mesmo, que é na execução dos projetos. Isso. Com relação ao BIM, né? A gente tem evoluído muito nesse assunto nos últimos anos, tem sido um dos nossos principais focos aqui na engenharia é desenvolver, porque é muito legal você, antes a gente trabalha vendo 2D, você já começa a projetar o 3D e hoje a gente já trabalha em 4D. Então, às vezes, quando a gente coloca as coisas no papel, né? A gente imagina que tem as quantidades do projeto, tem o prazo e a gente faz o nosso planejamento e quando você bota isso no papel, você acha que está certo, mas quando você tem oportunidade, no caso do BIM, aplicando o 4D, né? Que até na figura aí no canto inferior direito, ele mostra, de fato, né? Aquilo que você está falando para o papel que vai acontecer e o projeto é mostrando o que você falou que ia acontecer. E aí, daqui a pouco você vê, né? Que de repente apareceu uma superestrutura sem fazer uma mesa estrutura, aí você fala, opa, tem, não pode, nada voa, nenhuma peça de concreto voa, né? Então, é legal para você retroalimentar, você confirmar o seu planejamento, confirmar questões de orçamento e também mostrar para o cliente, né? Que esse trabalho, isso gera valor, já é uma antecipação a alguns problemas que podem vir no futuro, durante o desenvolvimento do projeto. Então, desde cedo, a gente já acostuma, a gente já está buscando usar essa ferramenta para ajudar na parte de orçamentação e na fase de execução mesmo e aí isso decola que aí você vai de fato acompanhando o projeto e trabalhando de maneira mais assertiva, né? Isso aí. Bom, e a gente apresentando agora, a ideia é a gente mostrar um pouquinho o nosso portfólio dos projetos que a gente tem atuado, que a gente está atuando atualmente no segmento de mineração, é um segmento que a gente tem dado bastante ênfase aqui na Andrade Gutiérrez, já temos algum histórico passado aí, e aí a gente apresentar um pouquinho de cada um dos projetos, a gente mostrar como é que a gente tem feito essa produção nos estudos e na execução desses projetos de mineração. Bom, então, dentro da mineração, nós temos alguns projetos, alguns subsegmentos, então, hoje nós estamos atuando em alguns desses subsegmentos, um desses subsegmentos que nós temos atuado com bastante foco é o subsegmento da mineração subterrânea, é um mercado que a gente tem visto uma tendência de execução de projetos, de que os projetos vão tender da mineração a serem mais subterrâneos, até por questões ambientais, de licenciamento ambiental, de menos interferência no ambiente em que estamos, então, nesse subsegmento, nós estamos atuando recentemente, desde 2019, no projeto Aripuanã, que é o desenvolvimento subterrâneo de uma mina, são aproximadamente 31 quilômetros de desenvolvimento subterrâneo em seções de 5 por 5,5, e esses serviços também têm a questão de toda a instalação de infraestrutura, o Sarmento pode até detalhar um pouco mais, Sarmento, esse projeto, a gente iniciou os estudos em 2018, o Guilherme, ele participou de toda a elaboração da proposta para o cliente, então, foi bastante legal, tem sido bastante importante para a gente esse projeto. Isso, esse case das minas de Aripuanã faz parte daquela parte que a gente falou de desenvolvimento de mercado, foi um desenvolvimento que a Andrade escolheu apostar, e a gente, o nosso primeiro case é esse desenvolvimento das minas subterrâneas de Aripuanã, então, foi um processo em que a gente buscando soluções do mercado, buscando consultores, especialistas do assunto, a gente começou a desenvolver a nossa engenharia, tanto a engenharia propriamente dita, quanto a parte de orçamento, planejamento, começou a conhecer mais essas atividades de mineração, porque existem particularidades, terminologias que são características da engenharia civil, que foi onde Andrade Putchers nasceu, e tem características terminologias específicas da mineração, então, foi um ano de muito aprendizado, os dois últimos anos, onde a gente pôde evoluir nesse processo e contratar as minas de Aripuanã, as minas Arex e Link que estão sendo desenvolvidas lá, e é um projeto, foi um projeto, tem sido um projeto, na verdade, bastante desafiador, com uma logística complexa, é uma obra localizada em Aripuanã, no noroeste do Mato Grosso, um lugar em que você demanda de logística para poder operar, questões de mão de obra, de recursos disponíveis no local, a gente sabe que tem escassez e tudo tem que acontecer na velocidade que o projeto demanda, então, a gente viu nesse projeto uma oportunidade de juntar a capacidade de gestão da Andrade Gutierrez, a força de mobilização, junto com a engenharia que ela buscou desenvolver e atender a Nexa dentro desse projeto para a gente poder desenvolver tanto esse projeto como começar a prospectar e desenvolver esse mercado. Pode passar. Perfeito. E um dos outros subsegmentos que a gente atua dentro do mercado de mineração é também um subsegmento de obras civis e infra. Vou passar também aqui apresentando alguns desses projetos que nós temos atuados no mercado de mineração. Um outro projeto também situado em Aripuanã é um projeto que nós chamamos a infra de Aripuanã, então, apesar de a gente ter o contrato do desenvolvimento para o cliente extrair o minério, tem toda uma parte de preparação para o recebimento desse minério e aí nós iniciamos esse projeto esse ano em 2020, agora em maio de 2020, ele constitui basicamente a construção de cinco sistemas wetlands para o tratamento dos efluentes e a construção de uma barragem de água e uma pilha de material de estéreo justamente para dar a vazão e o andamento na lávra na sequência do projeto de Aripuanã. Esse projeto também foi estudado pelo Sarmento, né, Guilherme, se você quiser comentar um pouco disso. Esse projeto também veio, nasceu a partir, o primeiro projeto que a gente foi contratado foram as minas e na sequência apareceu a oportunidade de desenvolver a parte de infraestrutura em que o cliente conseguiu enxergar na gente uma solução também para poder atender a necessidade dele, já que em termos de mobilização, em termos de gestão, a gente correspondeu ao cliente, então ele viu o valor nisso e a gente teve a oportunidade de participar desse processo no início do ano e contratar essa obra, né. Então, o que é extremamente importante para o cliente para ele poder rodar a planta dele, fazer com que a mineração dele, o processo todo dele funcione e ainda assim, esse ano, como todos sabem, a gente teve um problema gravíssimo com relação ao Covid, então foi outro desafio, já não basta a obra estar numa situação de logística mais complexa, em um lugar mais complicado de se acessar, ainda veio a questão do Covid, então foi outro desafio que a gente teve que superar para mobilizar a gente, respeitando as questões de afastamento, respeitando as questões até mesmo de botar pessoas no projeto por conta de quarentena, foi bem em meio ao Covid, então, mais uma vez, a gente conseguiu demonstrar a nossa força, conseguiu atender o cliente, o projeto está sendo tocado hoje, também em termos de solução de engenharia, é um projeto diferenciado por conta dessas wetlands, é um sistema novo de tratamento de efluentes, onde a Andrade também teve que se aprofundar nesse assunto para saber, para conhecer o projeto que está sendo executado, e poder atender o cliente da melhor maneira possível, então, os grandes desafios desse projeto foi, mais uma vez, a mobilização, atrelada ao Covid, e outra solução nova de engenharia, outra técnica de engenharia que a gente teve que desenvolver para executar esses sistemas, hoje está em execução esse projeto. Perfeito. Bom, um outro projeto também que a gente atua nessa parte de obras civis e infra, é o projeto de Salopro 3, é um projeto que nós iniciamos no início do ano passado, é um projeto também com uma logística complicada, situada na região do Pará, então, é um projeto que envolve bastante desafio logístico aí de mobilização, a base do projeto é a construção de bases civis de fundações e prédios industriais para o processo de beneficiamento aí do mineral aí da Vale, esse projeto aí, o Salopro 3, ele vai permitir um aumento de 50% da capacidade produtiva do cobre da Vale, então, é um projeto que eles chamam de projeto de capital, é um projeto estruturante para a Vale, para ela mudar o patamar dela hoje de produção de cobre no Brasil e no mundo, nós temos aí um pico de mão de obra nesse projeto em torno de mil trabalhadores, uma infra de armação de aço relevante, com 6 milhões e 200 mil quilos de armadura de aço e com 55 mil metros cúbicos de concreto, então, é um projeto que a gente vem executando aí desde 2019. Dentro do subsegmento de obras civis e infra, nós temos também alguns projetos de edificações, que são os reassentamentos, então, nós estamos fazendo o reassentamento de Paracatu, a Fundação Renova é um cliente que foi criado a partir do acidente ocorrido em Mariana em 2015, e a Fundação Renova tem hoje como carteira a reconstrução de algumas localidades que foram atingidas pelo desastre do rompimento da barragem, e aí nós temos apoiado a Fundação Renova em alguns projetos, um desses projetos é o reassentamento de Paracatu, onde nós estamos fazendo toda a parte de pavimentação e urbanização, terraplenagem, edificações e prédios públicos, nesse reassentamento serão construídas 120 casas, e nós teremos mais de 1 milhão e 200 mil metros públicos de movimentação de terra. um outro projeto dentro desse mesmo cliente também é o reassentamento familiar na cidade de Mariana, houve também algumas casas que foram afetadas pelo acidente, então nós iremos também fazer a construção e algumas reconstruções de habitações em área urbana e rural, e também a execução dos projetos executivos de arquitetura, estrutura, cobertura, instalações hidráulicas, esgoto elétrico, então, em alguns casos a gente faz desde a parte da própria engenharia, da elaboração dos projetos até a construção. Um outro projeto também dentro desse mesmo cliente é um parque de exposição dentro da cidade de Barra Longa em Minas Gerais, Barra Longa também foi uma das cidades atingidas pelo evento e através disso hoje a gente está em processo de construção desse parque de exposição que vai ser uma obra de cunho social para ajuste na cidade de Barra Longa. Bom, o terceiro subsegmento que nós temos atuado com bastante relevância no mercado de mineração é o subsegmento de descomissionamento de barragens. Então, em 2015 aconteceu o acidente na barragem da Samarco e em 2019 nós tivemos o acidente na barragem na cidade de Brumadinho da Vale e desde então os órgãos governamentais têm exigido o descomissionamento das barragens que são que possuem um processo de construção amontante e que trazem riscos à população que vive na renondeza dessas barragens. Então, hoje existe uma classificação dentro da Agência Nacional de Mineração de algumas barragens que têm que ser descomissionadas. Elas têm que passar por um processo de remoção ou descaracterização delas para a remoção dos rejeitos e nós temos atuado nesse subsegmento desde então. no ano passado nós fomos contratados pela Vale para fazer a estrutura de contenção da barragem de Gongo Soco. A barragem de Gongo Soco é uma das barragens que está classificadas na ANM como barragem a ser descomissionada e a Vale no intuito de se precaver e de antecipar qualquer possibilidade de rompimento da barragem está realizando a construção de um muro uma barragem de contenção em CCR nós estamos em fase final de finalização dessa obra é uma barragem que contém aproximadamente 210 mil metros cúlculos de concreto no pico dessa obra nós tivemos aproximadamente mil trabalhadores uma segunda estrutura de contenção relativa à barragem de Forquilha nós estamos atravessando o pico dela de construção exatamente nesse momento é uma barragem também em contenção em CCR com aproximadamente 500 mil metros cúbicos de concreto e um pico de aproximadamente mil trabalhadores também e na sequência desses projetos nós estamos também iniciando o descomissionamento da barragem sul superior então nessa barragem nós já estamos iniciando um processo de montagem de canteiro a execução dos acessos para a área da barragem com a respectiva supressão vegetal terraplenagem drenagem isso tudo para a gente poder acessar a área onde a gente vai fazer o descomissionamento a montagem da seca de delimitação da zona dos as que é a zona de segurança para os trabalhadores a instalação da infra de equipamentos de monitoramento nesse projeto nós vamos ter alguns equipamentos que vão ser trabalhados em modelo de não tripulados então a gente vai ter uma instalação de uma infra de tecnologia para treinamento e teste para a operação de equipamentos não tripulados justamente para garantir a segurança dos nossos trabalhadores e também a preparação das áreas para estoque de rejeito fora da zona dos as a remoção e carga do rejeito com equipamentos não tripulados e o transporte e lançamento do rejeito para a cava então esse é basicamente o projeto do descomissionamento da barragem sul superior o Matzuda só complementando um pouco que a gente atuando nesses projetos de descomissionamento é um compromisso que a gente assume com o cliente um compromisso que a gente assume internamente também um compromisso com a população uma vez que são obras que estão sendo feitas para sanar possíveis problemas que podem acontecer no futuro então essa nossa responsabilidade de buscar uma atuação mais segura com soluções de engenharia e até mesmo soluções no caso de equipamento como você colocou de você poder operar o equipamento de maneira remota de modo que você não exponha o seu trabalhador o seu funcionário a condições mais inseguras condições inseguras então isso tudo fica atrelado a questão de nossa responsabilidade responsabilidade social e qualidade de segurança exato exato e na busca também é sempre de atender e inovar trazer uma engenharia diferenciada então nossa área de equipamentos junto com a área de engenharia tem atuado muito fortemente nesses projetos principalmente dentro desse comissionamento de barragens de mineração subterrânea também são equipamentos que são projetos que envolvem uma utilização maior de equipamentos equipamentos diferenciados ou sistemas de equipamentos diferentes como é o caso desse descomissionamento onde a gente vai utilizar equipamentos não tripulados então é um dos nossos pilares aí também essa questão dos equipamentos bom acho que é isso né Sarmeto sim bom estamos à disposição para qualquer pergunta e dúvidas é agradecer a participação de todos estamos dispostos a ouvir as perguntas e tirar as dúvidas de vocês antes de ir para as dúvidas eu queria relembrar o pessoal de completar o Forms que vão liberar aí no chat do YouTube para vocês concorrerem ao nosso sorteio de hoje será um curso Excel VBA na Alura duas anuidades da ABM e a primeira pergunta é vocês possuem vagas para estágio? se sim onde encontro as informações para me candidatar? perfeito nós estamos lançando agora em novembro um programa de estágio para 2021 a gente vai estar divulgando isso a partir do mês de novembro eu vou a gente pode pedir para divulgar internamente para vocês aí onde vai ser o cadastro como vai ser todo o processo seletivo a ideia é que o processo inicie agora em novembro e dezembro com as vagas de estágios iniciando em fevereiro de 2021 certo a próxima pergunta é no pilar de engenharia o que demanda mais dificuldade na execução de um projeto a criação ou o processo bom esses são dois desafios porque o tempo o tempo da execução na fase de estudo ele é sempre muito curto a gente trabalha bastante no mercado privado e os clientes demandam a gente com bastante agilidade então é aquela famosa história do cobertor curto se você puxar para cima o pé vai ficar de fora então a parte de processos a gente busca estar sempre melhorando exatamente para poder dar mais espaço para a parte técnica para a parte de criatividade para que a gente gaste mais tempo desenvolvendo metodologias buscando solução no mercado buscando materiais então assim o maior desafio que a gente tem realmente seria na parte de qualidade porque na parte de criatividade porque além não só basta a gente achar uma solução interessante mas a gente tem que fazer com que ela seja viável a gente tem que tornar isso uma solução não só uma solução de engenharia para o cliente mas também uma solução financeira econômica para que isso traga um benefício para o projeto e um benefício para o cliente então a parte de processo ela serve para melhorar e agilizar a nossa engenharia para a gente poder focar mais na parte de criatividade certo a próxima pergunta é gostaria de saber de perspectiva de novos projetos de mineração para os próximos anos Bom nós temos aí o mercado de mineração tem mostrado mesmo apesar com a pandemia tem se mostrado um mercado sustentável com um crescimento anual nós acreditamos que vai haver vários projetos nos próximos anos nos próximos cinco anos é um mercado que vai demandar investimentos em equipamentos em desenvolvimento de soluções diferenciadas em projetos diferenciados tanto em mineração subterrânea em operações de mina a céu aberto em obras civis em montagem então a gente acredita que realmente nos próximos anos vão haver ainda bastante projetos nesse segmento de mineração Certo a próxima pergunta é comentaram um pouco sobre os desafios na pandemia qual foi o maior impacto que vocês sentiram na mineração Bom assim como 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 todas as áreas né todos os negócios a pandemia afetou diretamente todos todos os nossos negócios em mineração também né então no primeiro momento nós Andrade Gutierrez criamos um comitê de crise né para acompanhar a evolução da pandemia até antes dela se tornar pandemia né então nós criamos um comitê em fevereiro desse ano e através disso nós fomos criando ações para a prevenção né então com a evolução da pandemia nós fomos aprendendo junto com ela aí como tratar os nossos projetos em mineração né então foram adotadas várias várias ações aí de prevenção né distanciamento social uso de máscara número de testes executados para avaliação da nossa da nossa gente né então nós hoje já chegamos na casa em torno de 45 mil testes realizados aí nossos colaboradores justamente para nos prevenirmos né estarmos aí junto com os nossos clientes conseguindo tocar e avançar junto nos projetos né mas também prevenindo a nossa gente né então foram feitas várias ações nesse sentido de prevenção e também de monitoramento né e apesar da pandemia né nós conseguimos através dessas ações e dessas prevenções que nós fizemos mobilizar alguns projetos como o Guilherme citou né nós mobilizamos um projeto em Aripuanã no norte do Mato Grosso em maio desse ano então assim todas essas ações de prevenção e monitoramento que fizemos uso de máscara álcool em gel nas obras distanciamento então citando alguns exemplos mais práticos né então por exemplo o ônibus que transporta os operadores carregava apenas metade dos transportadores dos trabalhadores com cada um sentando apenas em uma cadeira né nos refeitórios nossos foram colocados medidas de distanciamento social também com separação de cadeira sim cadeira não então várias medidas foram adotadas para que a gente pudesse mitigar e seguir aí nos nossos projetos em mineração mesmo durante a pandemia só complementando a resposta do Matsuda né a gente os desafios são se preocupar com as pessoas né então garantir que os seus colaboradores eles estão trabalhando em condições seguras né cada um dentro do seu nível de disposição né e também não só os colaboradores mas ao mesmo tempo a gente tem que buscar atender os nossos clientes a gente sabe que o mercado de uma maneira geral foi afetado mas a gente precisa continuar atendendo os nossos clientes seguindo né o nosso pilar de segurança seguindo as medidas e as recomendações da empresa e fazer com que isso seja feito da melhor maneira possível então um desafio grande como eu até participei desse processo de mobilização era exatamente porque ele iniciou antes da pandemia e terminou no meio da pandemia terminou a contratação né assim pode dizer o início da mobilização em meio à pandemia então são como é que a gente busca executar isso da melhor maneira possível né a gente com proximidade ao cliente conversando com o cliente antevendo os problemas a gente consegue buscar as melhores soluções então a gente não espera o problema acontecer para falar para o cliente ó acontecer esse problema eu não consigo te atender a gente antevê né a gente fala ó segundo a recomendação até são recomendações tem recomendações que são em nível municipal outras em nível estadual então a gente tem que estar por dentro de todas essas esferas e saber o que a gente tem que fazer e posicionar para o cliente ó se você precisa de tantos trabalhadores no mês X como é que a gente vai fazer isso então a gente se organiza é a questão do transporte é a questão de como a gente leva as pessoas para lá como a gente é é é mantém as pessoas por lá em que momento elas vão entrar na obra como elas vão entrar na obra então tudo isso é construído a quatro mãos internamente né e também a quatro mãos junto ao cliente para a gente poder é é continuar atendendo o cliente né e buscar garantir o prazo com que a gente pactou com eles né certo é antes da última pergunta eu queria informar que o form do sorteio foi fechado é e agora a última pergunta é durante a execução de um projeto quais são as principais problemáticas que surgem e devem ser consideradas ao definir um prazo de entrega é bom acho que daí eu passo pulsamento essa é uma pergunta difícil é essa daí é mas vamos é não assim as problemáticas elas podem ser várias né dependendo do tipo de projeto né às vezes você você trabalha quando você vai trabalhar na contratação de um projeto às vezes você está em um projeto básico e para evoluir né depois você contrata passa a se desenvolver um projeto executivo e de fato você aplica o projeto executivo e obviamente tem as diferenças do que você estudou para o que você para o que você está fazendo né então o que a gente sempre busca é a gente sempre busca trabalhar com a administração contratual né para que a gente garanta que a gente vai fazer aquilo combinado com o cliente e conforme esses desafios eles vão aparecendo né alterações de projeto é às vezes é questões até de disponibilidade de mão de obra e de recursos você achava que é ter um recurso no local e não tem são problemas que são bastante comuns né nas nossas nos nossos desenvolvimentos de trabalho nas nossas operações então a gente busca sempre trabalhar junto do cliente né buscando as soluções de engenharia de projeto e tentando encaixar né caso o cliente ele queira incluir um escopo a mais ou tirar fazer com que o contrato ele siga conforme o combinado com o cliente né então sempre trabalhando próximo dele para garantir que a gente lá na frente vai cumprir o prazo e apesar de acontecer alguns problemas né às vezes por questão de projeto ou por questão de recurso a gente conseguir no final atender esse prazo do cliente então basicamente os problemas principais que a gente tem são esses de solução de projeto de engenharia né de ter algumas alterações e ter que fazer algumas adequações no meio do caminho é isso aí eu acho que o mais importante igual o Alçamento falou é a gente sempre está nos antecedendo né conversando com o cliente né isso é bastante importante aí para a gente estar junto com o cliente buscando soluções né nós como Andrade Gutierrez trazemos as soluções de engenharia né buscando sempre estar atentos às melhores práticas aí mas em alguns momentos realmente a gente precisa alinhar sempre as expectativas junto com o cliente para que a gente possa seguir juntos na evolução dos projetos certo é eu queria informar primeiro os ganhadores do nosso sorteio então quem ganhou o curso Excel Vitorne Cordeiro quem ganhou as anuidades ABM foi o Daniel Rodrigues Legate e a Flávia Cristina Kitamura Dan a organização vai entrar em contato com vocês e agora eu gostaria muito de agradecer vocês pela palestra foi muito legal ver um pouco mais da atuação da engenharia de minas da mineração e de todo o trabalho que a AG faz e agradeço a presença de todo o público também muito obrigada obrigado agradecemos o convite o tempo nosso para apresentar sobre a nossa atuação e estamos à disposição qualquer dúvida que surgir além dessas que surgiram durante a palestra podem nos mandar nós estaremos abertos a responder e compartilhar com vocês o máximo de informações na sequência a gente manda também o link para vocês cadastrarem para o programa de estágio acho que é uma oportunidade muito legal de vocês integrarem uma empresa como Andrade UTS trazerem inovação trazerem novos pensamentos e a gente está crescendo junto isso gente obrigado agradeço a todos a presença as perguntas e estamos à disposição para ajudar vocês no que for possível se tiverem mais dúvidas a gente responde depois certo muito obrigada obrigado gente tchau 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 tchau